E aí, seu está vivendo no topo, suave moleque! Meu nome é Guilherme 13, motherfucker, e vai começar um react boladão, trazendo aí Lennon, vivendo no auge, participação em MC Maneirinho, produção do Portugal, e estamos aqui na live do site roxo, certo? Vamos ver como é que vai estar essa pancada, mas estamos aqui direto no site roxo, faz tempo que eu não faço um vídeo do YouTube aqui e lanço aqui pra vocês. Mas, firmeza? Só antes de a gente começar aí, mano, estou fazendo podcast lá, véi, hip hopcast, mano, já teve a primeira episódio com o Dexter, segundo com o Ecológico, essa quarta tem Brasa, sexta-feira tem Bivolt, vixe, o bagulho já está naquele pique, moleque, que aí Black vai colar também, certo? Então, mano, dá aquela força lá pra nós, mano, se inscreve aí, o link vai ser o primeiro que eu vou deixar aí no comentário fixado, firmeza? Só dá aquela força que ele confere aí no rap nacional, firmeza, mano? Tamo juntão. E, rapaziada do site roxo, quero pedir na humildade que vocês dê aquele salve na galera do YouTube lá e pede pra eles deixarem o like no vídeo aí, se inscreverem no canal, não ativarem o sininho aí pra não perder nenhuma novidade e colar assim, aqui, assim que possível, essa é a visão, firmeza? E, rapaziada do site roxo aqui, eu vou convidar o Lennon pro podcast ou não, é com vocês aí, fala aí, chat, convida ou não? Convida ou não? Fala, Lennon, cola no Hip Hop Cast, sim ou não? Hum, convida, chama, convida. Então, Lennon, você está convidado, meu irmão, daquele jeito. Firmeza? Vamos ver como é que vai estar essa pancada aí, deixando alto para a sincronia primordial, salve, Tim, salve, Robert. 1, 2, 3 e bora. Ai, 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 ai. L7 Maneirinho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Acelerando o gelo de jaguar, corremos tanto pra purita aqui, lembro quem disse que eu não ia chegar, cheguei, sem te diminuir. Saudade daqueles que se foram cedo, saudade daqueles que ainda estão privados. Gustavo e tem mó tempão que eu não te vejo, tem que ver como é que tá ficando o meu show lotado. Da ponte pra lá eu tudo serrão, da ponte pra cá eu tudo barata, meus pés vai tá sempre, meu chão, e a mão vai tá sempre, caprata. Eu tô vivendo no auge, e hoje eu tô de norte. Paco de sentar no bolso, ah, cê é uma pesa no pescoço, ah, já vi que o fundo do poço é de verdade. Eu tô vivendo no auge, eu tô vivendo no auge, toda sexta-feira, me lembrei do tempo que minha vida era pedreiros. Eu tô de panameira, descendo a madeira, ela desfilando com o meu fogo na dedeira. Eu tô vivendo no auge, não barata, não tá forte, menos arma, menos morte. Nossa fala é, nosso porte, vai levanta e fala eu vou vencer, liberdade vai chegar. Nossa senhora, tá gravando em vingir, a não me querem ser, nem mais. Essa vida é passageiro, minha meta é multiplicar. O flow. Caralho, maneirinha, hein? A porra Já vem, esquece Muita fé Vivendo no auge Chave, hein, mano? E, ó, tomou um pesco-tapa aí do pai, certo? Ah, moleque, do Lennon Father, o Lennon Father, aquele ali Certo, meu irmão? Caralho, muito pesado e que vibe, hein, mano? Que vibezona foi essa, hein, mano? Bem chilling ali, várias rimas, flowzinho, mano, maneirinho, chegou muito brabo, mano O Lennon destruiu na lírica, né, mano? Como sempre, tá ligado? Não colocou tanta melodia, foi mais falado assim, o verso dele, tá ligado, mano? Caralho, chegou bolado, beatzão do Portugal, mano, esse aí é pra tocar no show com banda, mano O que vocês acham aí, rapaziada, do chat? Caralho, achei muito chave, mano Cê é doido, mano? Sonzinho de dominguinho pra domingo de manhã pra naquele pixel, moleque doido Cê é doido, mano? Vamos dando aquela parada e aquela observada Quero comentar uns pontos aí, certo? Videoclipe L7 Barata, realengo, Zona Oeste e Rio de Janeiro Lá na, acho que tá quebrada do Leron E aí, Patrick? Eu tô vivendo no auge Ligo hoje, eu tô de nove Paco que senta no bolso E vários atabaques no instrumental também Esse é o lance aí, né, mano? Que essa bateria, ela puxa pros instrumentos um pouco mais orgânicos, acredito eu, né, mano? E por isso que eu falei também que, mano, tocando com banda ao vivo deve ser sinistro, hein, mano? Cê é doido, mano Pesa no pescoço Já vem que o fundo do poço é de verdade Nossa, o fundo do poço é de verdade E ele fez um esquema de rimas aqui Deixa eu ouvir o refrão de novo, mano Eu tô vivendo no auge Vai tá de nave De nave No bolso Pesa no pescoço Já vem que o fundo do poço é de verdade Caramba, mano, ele mandou um esquema de rimas aqui A, A, B, A, tá ligado? Deixa eu ver se tem a letra aqui, mano Será que tem a letra? Não, não tem a letra, mano Pra eu poder exemplificar melhor pra vocês aqui, ó Tem um... sempre procura aqui, ó Se liga aqui, ó Pega a visão aqui, já que tá escrito aqui, ó Eu tô vivendo no auge, nego Hoje eu tô de nave Essas duas rimas, tipo... tem sílaba A e E nas duas aqui Auge e nave não rima, mas tá próximo ali, tá ligado? E aí, tô de nave Então, paco de 100 tá no bolso Grama pesa no pescoço Bolso e pescoço E já vi que o fundo do poço Pra rimar bolso e pescoço O fundo do poço é de verdade Então, rimou A, A O B é todas essas três aqui E essa daqui é a linha 4 Que é a A, tá ligado? Então, A, A, B, A Então, é nesse sentido aí Certo, mano? Muito bom lado, mano Rimando esquema de rimas aí No começo ali, ó O Maurício falou Ali no começo Mostra o grafite Que fizeram em homenagem ao L7 Ah, esse pai eu vi, mano Mas deixa eu tentar Só caçar aqui de novo Acho que é aqui, né? Deixa eu ver, vamos ver aí Já vi que o fundo do poço é de verdade Ali, ó É só ligar a televisão Que aí tu é de verdade Aqui, ó Acho que é esse aqui, não é não? Vou lá, vou lá É só ligar a televisão Que aí tu vai me ver Aumenta tua caixa de som Que é por vizinho ouvir Que tudo aquilo que não tinha Nós mandou buscar Se eles sabem multiplicar Nós sabem dividir Escreva de rimas A, B, A, B também Corremos tanto pra poder estar aqui Lembro quem disse Que eu não ia chegar Cheguei Antes de diminuir Saudade daqueles Que se foram cedo Saudade daqueles Que ainda estão privados Gustavo em Teimó Tem bom que eu não te vejo Tem que ver como é que tá ficando O meu show lotado Da fonte pra lá Eu não sei, não Da fonte pra caiu Tudo barata Meu pé vai tá sempre No chão E a mão vai tá sempre Com a prata Eu tô É, não é, Chave Trocadilho aí Meu pé tá sempre No chão E a mão Sempre com a prata Tá ligado, mano Muito Chave Eu tinha falado Que ele não tinha feito Uma parte melódica Mas ele fez Uma parte melodia Assim Mas teve um momento ali Que foi um pouco mais falado Era isso que eu queria dizer Aquela hora lá Então só retificando aí Certo? Chifrãozão Chifrãozão Só rima com eira Tá ligado Tempo que minha vida Era pedreira Cê é louco, mano Chegou Chave Maneirinha, hein Mano Cê é louco E a melodia que ele faz Os menor querem ser Neymar Ele aumenta essa nota aí também Que ele já Tá ligado, mano? Certo? Essa vida é passageira Minha meta é multiplicar Vivo pra fazer dinheiro E alemão chorar Eu tô vivendo Rebronzada Me conjo Eu tô de nave Paco de cento no bolso Brama pesa no pescoço Já vi que o fundo do poço É de verdade Fez ali o clipão na quebrada Com a molecada Com a molecada ali Muita fé Muita fé Liberdade de Gustavinho Liberdade de Confete Free Confete, hein, mano? Daquele jeito Tamo junto aí, certo? Mano Bolado, hein, mano? Bolado, bolado A rapaziada lançou aí faz duas horas E a gente tá gravando aqui Porque eu estou fazendo essa live Primeza, rapaziada Essas aí são as minhas considerações Trampo brabíssimo Videoclipão Deixa eu só ver quem foi que fez o videoclipe, mano Rapidinho Realização Papatunes Produção Daniel Alves Daquele jeito Saga Filmes Ah, tinha que ser, né, mano? Xerri Rocha João Dutra Os caras, mano Destrói no videoclipe, pai Tem nem palavras, mano Bagulho pesadíssimo Certo, rapaziada? Sonzeira Sonzeira Instrumentalzão Só os versos bolados As técnicas Rima interna Variação de melodia Entre outros Certo, meu irmão? Bagulhão doido daquele jeito E é isso, rapaziada Fica esse convite bolado Pra vocês darem aquele Confere aquele Ele fortalece lá E é isso, mano Só um recado final Cola lá no Hip Hop Cast Mano, primeiro link Aí no comentário fixado Aí, já vou deixar lá Pra dar aquele fortalecimento Firmeza? Tamo juntão daquele jeito E se você curtiu Todo esse react Essa análise E essa resenha Que rolou aqui Deixa o like aí no vídeo E se inscreve no canal Pra você não perder Uma novidade Seus motherfuckers Segue a gente Nas redes sociais Que o movimento Ele acontece Meu filho E cola na roxinha Assim que der Que o movimento Acontece por aqui também Firmeza? Daquele jeitão Em breve tem mais react Em breve tem mais análise Estamos juntos É nóis